Música Muito obrigado professora, eu queria agradecer a comissão organizadora da academia pelo convite e parabenizar também a academia pelo belo simpósio e pelos 100 anos em que está construindo um futuro melhor não só para o Brasil, porque a ciência não tem fronteiras, a ciência é o que é desenvolvido aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, é um bem da humanidade e não do país em particular Bom, eu vou falar em português mesmo e essa mesma, eu não mudei absolutamente nada eu falei domingo, este domingo em Atlanta, durante um simpósio lá na Universidade de Emory com esse mesmo título, a mesma apresentação e eu vou abordar basicamente, fazer um resumo um pouco histórico do vírus mostrar como é que ele foi introduzido no Brasil um pouco sobre a epidemiologia do vírus, não só no Brasil, mas também no mundo é os aspectos clínicos dessa enfermidade a gente vai mostrar as relações causais do Zika com as malformações congênitas, incluindo a microcefalia um pouco sobre o diagnóstico e prevenção e finalizo com as conclusões e as perspectivas hoje no Brasil para esta enfermidade Rapidamente, antes de entrar especificamente no Zika eu queria mostrar esse slide que trata dos principais arbovírus que circulam nas Américas causando doença no homem nós temos mais de 300 diferentes vírus arbovírus que vem do termo em inglês artrópode-born virus que são vírus transmitidos biologicamente por artrópodes e que ocorrem nas Américas e desses nós temos mais de 30 causando doença em humanos e eu destaquei aqui apenas os que estão em vermelho negrito são aqueles que causam epidemias e que estão, que ocorrem no Brasil e também em outros países mas tenho destaque o que estão em verde negritado eles são vírus que causam epidemias em outros países ocorrem no Brasil mas não foi, foram ainda associados com epidemias o verde claro o verde claro corresponde a vírus que ocorrem no Brasil causam doença mas não estão associados pelo menos até o momento com epidemia e o único que está em negro é um vírus que não é detectado no Brasil causa surtos localizados nos Estados Unidos que é o vírus da encefalite da Califórnia neste grupo que nós temos aqui que pertence a família Flávia Virida e gênero Flávia Virida nós temos um grande número de vírus que ocorrem no Brasil causam doenças em humanos e são responsáveis por epidemias entre eles nós temos o Zika e as doenças causadas pelos pelos arbovírus vão desde uma síndrome febril passando por uma síndrome febril com exantema e artrite febres hemorrágicas encefalites e um dado novo que é a microcefalia causada pelo Zika mas também as infecções não são todas sintomáticas uma grande parcela de vários deles são assintomáticas e o Zika em particular tem essa característica muito marcante aproximadamente 80% das infecções elas são assintomáticas em torno de 20 apenas que causam os sintomas os pacientes apresentam sintomas isso tem um aspecto muito importante que a gente vai falar mais adiante sobre a introdução e a dispersão do vírus no Brasil este é o transmissor do vírus da Zika não só do Zika como do dengue do chikungunya da febre amarela na sua forma urbana que está ocorrendo presentemente uma grande epidemia depois de mais de 30 anos sem epidemias em Angola na África que fez está se disseminando já tem casos autóctones também na República Democrática do Congo no Quênia importado na China importado mas também em Uganda Uganda e República Democrática do Congo estão com surtos e nós não temos vacina uma vacina que é produzida aqui mesmo nesse país aqui nessa cidade na Fiocruz há quase 80 anos para o ano em que completa 80 anos de produção e não temos vacina disponível hoje no mundo para cobrir tudo por exemplo foi notificado esta semana em segunda-feira casos de transmissão em Kinshasa Kinshasa é a capital da República Democrática do Congo ex-Zaire e que tem uma população de 12 vírgula 7 milhões de habitantes se ela se disseminar vocês imaginam o que pode ocorrer bom sobre o nosso vírus assunto o Zika o Zika ele foi isolado em Uganda perto do lago Vitória em Tebe na floresta Zika em 1947 ele é um vírus que é endêmico na África ocidental e oriental ele em 1952 ele foi isolado pela primeira vez de humanos ele fez uma disseminação da África para a Ásia pelo sudeste da Ásia nos anos 60 mas até essa disseminação pouquíssimos casos humanos foram registrados e nenhum de microcefalia de doença neurológica o quadro era um quadro febril com exantema até que em 2007 ocorreu essa epidemia na República da Micronésia numa ilha chamada Iap onde teve um surto o primeiro grande surto que ocorreu depois o vírus se disseminou pela Polinésia Francesa em 2013 e 2014 e várias outras ilhas inclusive na Ilha da Páscoa no Chile em 2014 ela se disseminou pelas Ilhas do Pacífico e chegou foi identificado melhor dizendo no Brasil em 2015 nós vamos mostrar que ele entrou bem antes do que em 2015 bom esta foi uma epidemia emblemática para mim na Micronésia na Ilha Iap e o epidemiologista médico Edward Reis o Ned Reis ele foi muito profético o Ned morreu há três anos atrás de um infarto fulminante e ele publicou isto em 2009 após a epidemia de 2007 e eu chamo a atenção aqui que ele colocou que a emergência do vírus Zika fora de sua área geograficamente conhecida deve alertar-nos sobre o potencial de disseminação para outras Ilhas do Pacífico como ocorreu e para as Américas e de fato isso ocorreu e ninguém ligou para o que o foi esse epidemiologista colocou bom e então ele chegou no Brasil causou todo esse drama e a a Organização Mundial de Saúde em dia 1º de fevereiro considerou como uma a situação do Zika e a microcefalia como uma emergência internacional de importância em saúde pública ou Public Health Emergency International Concern então por que isso? e a gente não tem muito o que falar é ver os fatos as evidências os resultados as notificações que têm ocorrido o vírus se disseminou de uma forma impressionante a comunidade brasileira se reuniu e no Ministério da Ciência e Tecnologia junto com o CNPq o Jailson com o Ministro Pancera reuniu um grupo e resultou numa publicação também no Lancet em que a gente colocou os eixos principais de pesquisa para o Zika no Brasil aumentar a base de evidência da infecção a desenvolver testes sorológicos continua sendo um desafio por causa do cruzamento sorológico que esses vírus têm entre si os clavivírus controlar os índices de infestação que se nós eliminarmos o mosquito que eu acho que hoje é impossível mas controlarmos o mosquito nós não teremos a quantidade de doença que nós temos hoje notificado anualmente no Brasil definir protocolos para tratamento dos casos agudos e prevenir as consequências de todas essas malformações e as necessidades especiais dessas crianças mal formadas iniciar o desenvolvimento para a vacina isso está sustentado em vários aqui no Rio de Janeiro e em outros locais nós mesmos estamos à frente também de um grupo para o desenvolvimento de vacina e reprogramar o sistema de atendimento como consequência dessa epidemia bom esse aqui é da Science um comentário que saiu em 27 de novembro quando explodiram os casos de microcefalia de notificação de microcefalia no Brasil mostrando justamente o trajetório que o vírus fez antes de chegar ao Brasil no diagnóstico em maio de 2015 chamando a atenção de que o vírus um vírus obscuro tornou-se global causando graves problemas em saúde pública e o primeiro diagnóstico levantado foi pelo professor Gubbio Campos da Universidade Federal da Bahia que em março e abril notificou um trabalho que depois foi publicado só em outubro mostrando a detecção do vírus posteriormente a Fundação Oswaldo Cruz também detectou junto conosco a ocorrência do vírus mas pegando os dados de isolamento do vírus e a filogenia evolução e relógio molecular nós realizamos um trabalho que foi publicado no mês passado na Science a respeito da disseminação do vírus e como isso ocorreu nós vimos primeiro que o vírus brasileiro é exatamente idêntico ao que circula que circulou na Polinésia francesa mostrando que o vírus veio de lá e com base no relógio molecular nós podemos então mostrar que o vírus na verdade não entrou em 2015 no início de 2015 mas sim nem em 2014 como havia suspeita de que o vírus teria entrado em 2014 durante a Copa do Mundo mas sim em 2013 entre maio e dezembro provavelmente durante a chamada Copa das Confederações porque tinha equipe inclusive da Taiti de lá da Polinésia Francesa com muitos turistas que vieram para cá considerando que o vírus tem uma 80% das infecções são assintomáticas é fácil de entender que muitas pessoas virêmicas sem apresentar sintomas vieram para cá e o vírus então estabeleceu um ciclo local entre o Aedes aegypti e humanos e daí vem toda essa situação e a pergunta várias perguntas por que demoramos tanto a diagnosticar então o vírus como isso se deu primeira resposta se 80% das infecções são assintomáticas obviamente o vírus teve uma capacidade de capilarização pelo país muito alta segundo os 20% que causam que tem sintomas apresentam a mesma sintomatologia muito parecida do dengue e do chikungunya que já estavam endêmicos o dengue há muitos anos endêmicos décadas o chikungunya entrou em 2013 no Brasil então dá para se ter uma ideia de quanto o vírus primeiro se preparou de forma forte se disseminou silenciosamente quando explodiu foi a transmissão e a epidemia que então foi diagnosticada posteriormente esse vírus ele tem como todos os outros flavivírus um período de incubação em humanos que varia de 3 a 6 dias uma média de 4 podendo se estender até 12 e no mosquito entre 1 a 2 semanas isso é o comum é o mesmo que ocorre com a feira amarela com dengue com o céfalo de santo luz e com outros flavivírus com zika não é diferente e o modo de transmissão perdão os modos de transmissão aí houve uma quebra de paradigma arbovírus sempre foi associado a transmissão vetorial e o que nós estamos vendo além da transmissão vetorial são vários outros mecanismos de transmissão não usuais para arbovírus ou seja que não há participação vetorial e aí nós vamos passar rapidamente esses todos vários artigos publicados na Emerge Infectious Diseases aqui mostrando as transmissões não vetoriais sexuais do vírus zika e eu acredito muito fortemente que deva ter está ocorrendo muita transmissão sexual no Brasil e que não é detectado porque a quantidade de mosquitos que nós temos nesse país é gigantesca infelizmente então além disso a transmissão do vírus a perinatal ou seja durante o parto vamos observando não é usual com arbovírus a transmissão do vírus em doadores de sangue aqui na Polinésia francesa nós tivemos 42 doadores ou 3% de um total de 1.505 infectados com o vírus circulando e sem apresentar sintomas mostrando o risco de transmissão nós temos casos transmitidos por doadores de sangue certamente devemos ter aliás o primeiro pelo menos um bem documentado temos o primeiro isolamento realizado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo foi de um paciente transplantado que recebeu uma bolsa de sangue infectada no zika felizmente apesar de transplantado portanto imunodeficiente ele não apresentou nenhum nenhum sintoma e nos alertou sobre o risco da transmissão e a necessidade de inclusão inclusive do teste contra zika nos bancos de sangue a transmissão pela urina ou pelo menos a detecção em grande quantidade inclusive tem sido usada para o diagnóstico porque o zika ele permanece na urina por mais tempo assim como no seme do que no sangue e na saliva tem sido encontrado e descrito grande quantidade de vírus de RNA do vírus a pergunta fica será que aqueles beijos mais calientes seriam capazes de transmissão isso é uma pergunta que precisa ser investigada mas o encontro do vírus tem sido em grande quantidade em títulos razoáveis levando a essa possibilidade de uma transmissão também pela saliva e finalmente os órgãos transplante de órgãos também pode ser feito se o vírus não causa sintomatologia uma pessoa morre por exemplo um acidente de carro e esses órgãos dessa pessoa são usados para transplante obviamente o risco de ocorrer é alto como é alertado aqui pela professora Camille Coton da Universidade de Rava da Faculdade de Medicina bom e a conexão com o com microcefalia como se deu isso aqui é um informe da Organização Mundial de Saúde da Pan-Americana de Saúde após o Instituto de Evandro Chagart ter diagnosticado um caso de uma criança nascida no Ceará cinco minutos depois morreu e tinha um monte de malformações congênitas microcefalia atresia de traqueia esôfago também quase incipiente com artrogripose quer dizer malformações ósseas tremendas além da microcefalia e que nós conseguimos fazer o diagnóstico depois quase simultaneamente nós fizemos o diagnóstico também e com morte de adultos sim adultos também estão morrendo com zika nós temos registrados quatro casos bem documentados a gente meteu a publicação desta semana mostrando a ocorrência em pessoas com púrpura trondocidopênica idiopática lupus então há uma possibilidade de pessoas com desordens condições de autoimunidade que possam por qualquer motivo desenvolver uma forma grave isso não eu não estou querendo dizer que toda pessoa com lupus com diabetes ou com trombocidoponia vão desenvolver forma fulminante de dizer que vão morrer não mas algumas pessoas provavelmente com algumas outras condições talvez um polimorfismo genético a ser identificado devam facilitar a ocorrência dessas formas graves este é um dado interessante aqui no Brasil no dia 8 de dezembro portanto pouco tempo atrás nós tínhamos 19 estados já dizer o vírus foi identificado em abril no Brasil em dezembro nós já tínhamos 19 estados e agora estão todos com transmissão autótese né mostrando essa capilaridade essa facilidade de dispersão do vírus que é tremenda bom ano passado com poucos estados ainda notificando o caso o ministério da saúde estimou a um máximo de em torno de um milhão e meio de infecções por zika no Brasil ora se esses números são verdadeiros com base em inquérito epidemiológico nós temos um risco muito grande de que essa epidemia se perpetue ou permaneça conosco durante muito tempo porque a população do Brasil são mais de 200 milhões se ocorrer um milhão e meio ano passado e esse ano vai ocorrer mais um milhão e meio dois três que seja mesmo assim nós teremos ainda mais de 200 milhões de pessoas sob risco de vir a doer pelo zika no país ao longo dos próximos anos e o vírus tem se disseminado pelo mundo de uma forma assustadora para você ter uma ideia nas Américas o dengue para fazer um correlato levou 20 anos para conseguir se disseminar o chikungunya levou nas Américas em torno de 3 anos o zika em um ano ele se disseminou depois que ele foi detectado ele se disseminou e hoje nós temos a notificação de mais de 60 países dos quais 35 são das Américas com transmissão autótone após a notificação dada pelo governo brasileiro da autotonia do vírus zika e isso nos alerta aqui nesse gráfico bem recente da Organização Mundial de Saúde também nós vimos ao longo do tempo a quantidade de transmissão ano e às vezes mês a mês aqui do vírus para outros países o número de países que passaram a notificar o vírus mostrando a importância e aqui não está muito bem mas também da Organização da Organização Mundial de Saúde mostrando os países antes de 2015 que notificavam zika e depois de 2015 a quantidade aumentou o raio de espectro do vírus é muito grande e para complicar recentemente o grupo do Instituto Pasteur de São Paulo junto com a Universidade de São Paulo e mais a Secretaria de Saúde do Ceará notificaram casos em que o vírus zika foi detectado por PCR em animais silvestres macacos saguís e chamado macaco prego o inglês é capuchin capuchin monkeys e marmoset mostrando a possibilidade de estabelecimento de um ciclo silvestre ou seja de adquirirmos mais uma endemia em pouco tempo obviamente que esses animais todos viviam em áreas urbanas ou áreas periurbanas os macacos prego eram títulos como pet de estimação animais de estimação e os saguís viviam em bosques nas áreas periféricas das cidades mas isso nos alerta para um risco grave grande do vírus se tornar endêmico rapidamente os aspectos clínicos o zika ele causa uma doença com perdão febril quando em menos 20% mas chama atenção a conjuntivite uma conjuntivite que não é tipo aquela conjuntivite hemorrágica não é uma conjuntivite purulenta mas sim uma vermelhidão nos olhos sem pus sem nenhuma outra e um exantema forte e o edema na articulação veja esse joelho que não foi como o professor que me antecedeu a falar o professor Eduardo mostrando que ele caminhada teve o problema mas então vejam novamente aqui os edemas na articulação nas mãos e dói esses pacientes reclamam de muita dor dificuldade de deambular de fazer serviços normais e chama atenção por exemplo aqui uma criança com um exantema muito pruriginoso às vezes é o que mais as gestantes quando ocorrem em gestantes chama atenção é um exantema só pruriginoso sem outros sintomas de modo geral esse trabalho aqui também é muito interessante mostrando já em gestantes da Patrícia Brasil da Fundação João do Cruz o grupo publicou recentemente no New England Journal of Medicine também mostrando a mesma sintomatologia geralmente afebris e que causaram estão acompanhando e muitas dessas crianças estão já por ultrassom transpontanela mostrando microcefalia vou passar isso aqui eu já falei a questão da microcefalia o que é que de fato nós temos observado no Brasil isso aqui nós temos uma série histórica entre 2010 e 2014 a média de casos de microcefalia aqui nessa segunda coluna ou primeira com os dados por estados e aqui os números de 2015 vejam em que aparecem destaque aqui em amarelo o crescimento assustador do número de casos no Nordeste e por que a pergunta por que o Nordeste muito provavelmente que o vírus chegou por lá num levantamento que nós fizemos justamente naquele trabalho que a gente mostrou que foi em 2013 a seleção do Tahiti jogou e ficou no Recife e os turistas foram muito para lá então jogou lá e provavelmente durante esse período foi que chegou a ocorrer a transmissão então vejam o número obrigado o número de de incidência é muito alto principalmente chama atenção Pernambuco Paraíba Sergipe e outros todos do Nordeste aqui a mesma tabela apenas mostrando a localização desculpa e Pernambuco a série histórica mostrando desde 99 o número de casos de microcefalia diagnosticados e em 2015 vejam a coisa assustadora que vem ocorrendo em Pernambuco e aqui também ainda de Pernambuco a sintomatologia apresentada por mães gestantes que apresentaram zika ou algo parecido com zika vejam a febre que é comum nos arbovírus foi pouco mais de 10% apenas mostrando que o mais importante é o prurido a cefaleia a mialgia e outros sintomas são bem menos presentes e além do Brasil quem são os outros países que estão notificando casos de microcefalia associada vejam que nós temos aqui nesse dado de 13 de abril isso já mudou já aumentou muito mais o número de casos na Colômbia mas após o Brasil era a Polinésia francesa que fez um estudo retrospectivo após o Brasil notificar os casos de microcefalia e a Colômbia mas temos outros países também notificando casos autóctones ou da Eslovênia que foi um caso importado e dos Estados Unidos também a partir do Brasil e aqui são os casos de microcefalia são imagens autorizadas mostrando a ocorrência essa triste situação nas crianças que precisam de uma assistência às vezes nascem morrem imediatamente após o nascimento ou vão precisar de uma assistência para o resto da vida uma vida bastante limitada que vai fazer com que a mãe principalmente se envolva demais por muito tempo e temos os abortos e natimortes aqui nós temos dois exemplos de situações gravíssimas com severas alterações tipo artrogriposes com alterações nos ósseos nas articulações com malformações etc e isso tem sido diagnosticado também ainda durante a gestação que é uma situação extremamente difícil para a mãe aqui nós temos exemplos por ultrassom mostrando as alterações muito intensas com ventrículumegalia com ventrículos enormes outros incipientes com aqui nessa parte mais branca toda parece são calcificações algo completamente diferente eu não sou radiologista não vou entrar no mérito mas o que a gente tem ouvido dos especialistas são de que essas lesões são completamente diferentes das outras doenças que causam malformações congênitas recém-nascidos é tomografia que mostra é ressonância magnética perdão mostrando a imensidão na criança aqui dos ventrículos laterais algo assustador e há também em alguns casos digamos mais leves que as crianças nascem com problemas oculares surdez problemas cardíacos etc aqui rapidamente mostrar a quantidade de lesões alterações está publicado no JAMA no Journal of American Medical Association of Thalmolus mostrando lesões gravíssimas de fundo de olho na região da mácula e levando a cegueira total ou parcial em algumas situações esse é um trabalho recente o Rodrigo que está aqui vai falar em detalhes mas mostra as alterações das microsferas e mostrando grande quantidade do vírus em neurônios e mostrando que o vírus altera essas neurosferas eu não vou entrar em detalhe porque ele vai detalhar isso tenho certeza então vou passar adiante e isso aqui é um caso apenas para mostrar justamente desse trabalho que está submetido na Nature para mostrando aqui neurônios isso aqui é um caso de um paciente com lúpus ele morreu com zika e nós encontramos o vírus isso aqui é imunohistoquímica mostrando os neurônios apoptóticos sem núcleo ou com núcleo ainda carregados de antígenos virais aqui em apoptose apoptose aqui inclusive um neurônio inteiro uma foto de muita sorte também belíssima mostrando todo o corpo neuronal e os axônios repletos de antígenos virais encontramos no coração antígenos nos pulmões e aqui também em células da glia ainda sistema nervoso central mostrando várias formas então o vírus consegue se replicar e atingir diversos órgãos aqui também no fígado presença de antígenos aqui em maior detalhe no islet no fígado nos rins nas células do túbulo renal mostrando grande quantidade então o vírus se dissemina claro que a lesão maior mais significativa é no sistema nervoso central e em particular nos neurônios ele leva a morte por encefalite para encerrar nós vamos falar rapidinho sobre o diagnóstico laboratorial mostrando que a gente tem uma ferramenta muito boa que é o o PCR em tempo real que nós realizamos e um pouco mais na urina do que durante a passagem pelo sangue que vai até o quarto dia de modo geral a viremia ou seja a passagem do vírus pelo sangue vai até o quarto dia na urina se estende mais mais de uma semana e no esperma tem sido encontrado há mais de dois meses levando a conclusão de que nós podemos ter transmissão sexual sim porque se o vírus permanece viável dentro do esperma dois meses depois que aquela pessoa teve uma febre ou um exantema pruriginoso sem febre significa o que? que ela vai passar por seu parceiro para sua parceira é de uma forma que vai se pensar que foi um mosquito não o mosquito picou e na verdade foi pela transmissão sexual então é algo importante o diagnóstico sorológico é complicado nós estamos tentando desenvolver algo que seja específico ainda não se conseguiu isso quando eu digo nós estamos tentando não somos só nós brasileiros é o mundo todo e então se resume basicamente na biologia molecular PCR em tempo real que pode ser alvo da proteína não estrutural ou da proteína do envelope a proteína que induz a maior quantidade de anticorpos formação de anticorpos prevenção o que é que nós temos de prevenção hoje isso essa praticamente isso é inviável se mostrou ineficiente ineficaz insuficiente para controlar uma educação continuada talvez fosse o ideal mas infelizmente não tem o uso individual de repelentes não funciona também obviamente o que poderia funcionar é isso é destruir os criadouros que é muito muito difícil não temos vacina só temos vacina para febre amarela desses quatro vírus que são transmitidos por Aedes detalhe nós temos mais uns 20 vírus que são normalmente naturalmente transmitidos pelo Aedes aegypti na Ásia e na África temos riscos agora com as Olimpíadas aqui no Rio eu inclusive em reuniões no Ministério eu tenho colocado é preciso que nós coloquemos uma força tarefa com grande quantidade de contingentes de pessoas para combater para tentar diminuir o nível dos índices de infestação aqui no Rio de Janeiro a partir agora de maio ou junho até o fim da Parasolimpíadas senão nós vamos ter certamente outros vírus outros problemas aqui no Brasil começando aqui pelo Rio de Janeiro a vacina esperamos que aqui em 2016 já tenhamos a vacina desenvolvida para uso experimental há uma busca por medicamentos também terapêuticos isso foi um trabalho que nós publicamos junto com um grupo lá dos Estados Unidos na America Chemical Society Infectious Diseases mostrando a necessidade da vacina e de buscar medicamentos por que buscar medicamentos e medicamentos não são desenvolver novas drogas é buscar na farmacopéia que existe mundial drogas que sejam tranquilamente que possam tranquilamente ser usadas nas gestantes ou seja que não causam problemas teratogênicos e que tenham efeito sobre o vírus isso está se buscando há perspectivas e eu acho que em breve muito breve devemos ter alguma coisa em relação a vacina nós estamos desenvolvendo duas abordagens de vacinas no nosso grupo junto com a Universidade do Texas que foi justamente onde eu fiz o pós-doutorado a gente está uma fazendo atenuações na amostra do vírus não pela forma clássica que é de passagem sistemática do vírus e sim induzindo mutações que nós sabemos que atenuam o vírus proteína no envelope NS1 e NS5 que são proteínas vitais para o desenvolvimento do vírus e a outra essa seria para uso geral em mulheres de idade fértil que nós propomos para o governo e a outra que é um VLP usando um sistema vários para desenvolver a partir das proteínas do envelope e NS1 fazer uma vacina que possa ser terapêutica para as pessoas inclusive para gestantes após a infecção enfim para concluir o que nós podemos dizer é que a emergência das doenças transmitidas por Aedes na situação que existe no Brasil e no mundo é factível de aumentar há um desafio para o diagnóstico sorológico principalmente a rápida disseminação que ocorreu no Brasil e no mundo foi impressionante é preocupante com a situação a ocorrência simultânea desses três vírus hoje no Brasil é digno de registro e preocupante também porque o risco de se disseminar para outros países como já está ocorrendo é muito grande nós precisamos urgentemente eu acho que o principal foco que eu acho que deve ser dado hoje no controle vetorial nós precisamos controlar a incidência desses mosquitos índices tem que se baixar para que porque se nós baixarmos os índices desse mosquito nós diminuímos o número de casos de dengue de zika e cicungunya e se nós diminuímos o número de casos nós diminuímos a fonte para novos mosquitos se infectarem e se novos mosquitos não são infectados obviamente cai a incidência de tudo inclusive da microcefalia é preciso estudos bem clínicos bem feitos para melhor caracterizar as síndromes que o zika pode causar nós temos visto problemas de surdez problemas de cegueira ou não mas problemas visuais problemas cardíacos e uma série de outros problemas como ocorre na rubéola na síndrome da rubéola congênita é preciso investigar o que é que causa médio e longo prazo por exemplo na rubéola hoje está muito claro a vinculação principalmente diabetes tipo 2 nas crianças que tiveram síndrome da rubéola congênita quase todas ou grande parte delas desenvolveram diabetes tipo 2 na idade adulta desculpa tipo 1 portanto com maior risco e obviamente que a oportunidade para desenvolver pesquisa em todas as áreas da medicina e da biologia é muito grande e o desenvolvimento da vacina para produzir as mulheres na idade fértil é urgente e que vai evitar o número de abortos de nati mortos e de crianças com malformações congênitas um número grande de pessoas me ajudou tem me oferecido slides e são parceiros diversos locais é isso aí meu contato está aí do Instituto Tavano Chag muito obrigado uma mensagem amazônica do Instituto Obrigado.